Diminuir um pouco os nossos erros, tanto no ataque quanto no contra-ataque, eu acho que isso aí vai facilitar um pouco o nosso trabalho, mas a gente sabe das dificuldades e é continuar concentrado, que isso pelo menos a equipe está mostrando em todos os momentos e é isso que a gente vai buscar daqui pra frente.